A Câmara que eu falo também tem a história da disciplina da Zona Ásia, que é outra pessoa muito gostosa. E há tantas falas de um discórdico que é o que eu digo, porque eu acho que é essa graça, não é? E que pode funcionar para análise de metodóloga. Pode funcionar para análise de metodóloga, mas não funciona para a notificação. E as pessoas que me colocam, mas são para cada situação, não é? É, mas é graça que eu acho que é a tanta que me falaram, por favor, se eu está sempre a escolher utilizar outra vez ao todo. É engraçado que eu estava a ser uma dor de vida. Pode. Eu tenho sido tão de tempo que eu... Assim como a gente tem que fazer a graça, por exemplo. É muito bom, mas se vai se comer na hora de ver... Eu gosto de discórdico. Diz? Espero que goste de discórdico. Ah, quero. Não, não, não. Você não. Não, não, não. Estou só a filmar. Estou a filmar. É muito bom. Como se vem? Não, especialmente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.